Estamos aqui no morro aqui, vamos ver a bagaceira rapaziada Tem muitos peixinhos ali em casa, a gente vai subir uma veloz Vamos que vamos hein rapaziada, vamos que vamos hein E cadê o Breno? Cadê o Breno? Pode ir lá, pode ir lá rapaziada O Rogério já, o Kaique já tomou relo mano, o Rogério tá com lindonélia, não tem nem como A linha verde que tá na thumb do vídeo rapaziada, é a linha aqui O meu mano Rogério tá empinando Vai lá Olha lá rapaziada, o Leandro tá aqui E mano, é o seguinte, o Petsu vai subir essa Veloster Monstra que tá ali É que ele tá lá embaixo, não sei o que merda ele tá fazendo Vamos machando, vamos machando rapaziada, vamos que vamos aí Veloster Monstra aqui do Coringa, top Top hein rapaziada Veloster Zona Pesada Mas vamos que vamos aí né rapaziada, tá ligado Morronzada aí Olha lá rapaziada, o Rogério tá aqui Vamos Não 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 hein viado Ah poxa, esse peixão aqui rapaziada O que que é esse peixão viado, esse laranja aí Uma peste viado, vai cortar hoje Cuidado ali Cortar hoje ali Arruma essa Veloster aí perto de São, pra nós subir Caramba, só passou mano Nossa rapaziada Ossada mano, eu acho que vou tirar o tatã também Petsu, não gostei daquelas não Vou tirar a carinha preta aí Vou tirar você e a linha preta depois Então macha rapaziada É o seguinte Leandro também tá com o dele no alto Vai ter muito relo hoje aí Já vai acompanhando, já vai deixando seu like Tem uns pipa subindo lá de trás também Olha poxa, esse cara Esse cara vai subir um pipão ali Olha embaixo lá Eu vi, eu vi Tá ficando cheio Tá ficando cheio hein Breno Tá ficando cheio hein Breno Bora linha do Rio do Helio Então rapaziada, comenta muito Deixa muito like Que já a gente volta quando tiver um reluzinho insano Oxê o Leandro, o Leandro, loucão Vai querer se meter ali não né Leandro Não, o moleque tá do meu lado caralho Ah tá A laranja é desse aí Olha lá Esse aí é baiano esse aí rapaziada Esse aí é ceirol de madeira Vai pra vídeo Que merda é essa? Ó o pipão lá embaixo Lá ó Tá Isso aqui lá é chave hein Vai sim Toma A bela brinda aí no nosso lado Aí Leandro Levanta isso daí Leandro Tá aparecendo o Alex Ó o papo Você vai mexer o cano lá Mano ali eu tô prendendo Levanta esse pipa aí Jão Os peixinhos aí apavorando vocês Vai vai rapaz Parecendo o Alex Ô Brino É mano Rafinha que vai ter que cortar os caras mesmo Ó lá rapaziada Vamo que vamo hein Vamo que vamo hein Ó lá Vamo vir Vamo vir Vamo vir Vamo ver o corcumino Vamo ver o corcumino Vamo ver o corcumino Ó lá rapaziada Vamo ver se vão cortar o rapai aí Vamo que vamo Aqui vamos Vai se enrolar a linha Ó, do Leandro tá no solo Aí, rapaziada, vamos vir Vamos vir agora, se desistir, ó Ó o Pabllo mandando música pra você Mas pra se laçar com o Pabllo Ó o peixão descendo, rapaziada Meu Deus Tá bom de nada Ela é tanga, é bicho assim Tá bagacira, tá Pelo aí, ó o do Pabllo agora O peixão na laranja desci na mão aí já era, hein, Neandro Isso aí é bom, isso aí é bom Isso aí é bom Traz, 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 traz Isso aí é bom, isso aí, ó Caramba, o Leandro amassou, Leandro Tá bom, tá bom, hein, tá bom, hein Poxa, abacacira lá, rapaziada O que mais não aconteceu? Não foi nada, rapaziada Ó o Leandro, ó o Leandro CURSO Poxa, caralho Tapa, é o que agora? Olha o peixinho atrás aí, Leandro Olha o peixinho aqui, ó Caramba Meu Deus Vamos ver, rapaziada Vamos ver Eita, eita, eita Pete sobre a veloce dele aí, ó Mó que o cara empina a veloce, tijão Meu Deus Velocitão na monstra, rapaziada Vamos ver se Ele vai representar hoje, né Velocitão na roda, dando que só Poxa, rapaziada Com a dessa daí dá pra arregaçar, hein, Breno É no top, hein, rapaziada Vamos ver, mano O cara vai mandar busca, ó Tem o verdinho ali, ó Os caras vão ficar um do lado do outro, tio Rapaziada, ó Pete, taca a veloce dele aí Vamos ver se ele vai laçar cojeirinho ali, ó E vamos que vamos, hein, rapaziada O bagulho tá insano Rela atrás de relo aí E marcha, filho E os caras tá com hidonésia aí É difícil de cortar, rapaziada Vamos ver se o Petsu corta, né, mano Vamos ver, rapaziada Se o bichão é presente Você vai lotado assim, Petsu Já foi Pegou na manzé Lógico que pegou Certeza Vou subir esse rosinha aí Vou subir esse rosinha aí, hein Vou, vou empinar a rosinha agora Não, nem vem Você acabou de empinar Rapaziada, mas é isso, mano Eu tava zoando aqui Tirando os relinhos na brincadeira aqui Acabei que eu Nem gravei o resto Mas é nóis Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Teve muito relante de vídeo Se inscreve A gente vai fortalecer Segue no Insta lá E é nóis Tamo junto Forte abraço Falou